Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje tem vídeo novo, hoje tem vídeo de TFT Esse novo set do TFT aí, o set das galáxias, tá muito bacana E vai sair o primeiro patch notes dele, o 10.7 Que entra na quarta-feira, dia 1 de abril Esse vídeo tá saindo na terça, vai entrar na quarta, no caso amanhã Muitas mudanças foram colocadas nesse patch Quem tá jogando sabe que Rebelde tá muito forte Eles foram nerfados O Estrela Negra vai sofrer rework Tem muita coisa nova e muita coisa legal E eu vou trazer todas essas mudanças, falar um pouquinho do que eu acho O que eu espero, o que pode aparecer, o que não pode aparecer Então a gente vai trocar essa ideia legal, beleza? Se você é novo aqui na live, não se esqueça Na live, no vídeo, não se esqueça Eu tô fazendo live todo dia lá na Twitch Twitch.tv.tixinha2, é isso mesmo, já me segue lá Fazendo live de TFT, de Lozinho e outros jogos também E a Logitech, que é a nossa patrocinadora aqui do canal Se você quiser qualquer produto com desconto Entre lá em logitechstore.com.br E usa o cupom TIXINHA, que você garante 10% de desconto O link vai estar na descrição Vamos que vamos então ver as primeiras mudanças desse TFT Bom galera, a primeira mudança que a gente pode ver aqui As novas galáxias Quem jogou no PBE tava vendo Isso não veio para o nosso novo modo O servidor ao vivo e tudo mais Então são três novas galáxias Vou explicar como elas funcionam Tem a Nicoverse, o universo da Nico Ou seja, aleatoriamente a partida começa E todo mundo começa com duas ajudas de Nico Nos itens travados lá E aí você usa como você quiser Nós temos aí, ó Lilac Nebula Ou seja, o primeiro carrossel Sabe aquele quando o jogo começa? Só vem com unidades de custo 4 Então pode vir uma Irelia Pode vir uma Jinx E etc Então são campeões de custo 4 no primeiro carrossel Ou Medium Legends Galaxy Ou seja, as lendas ali, né As nossas pequenas lendas Elas não viram tão pequenas Elas viram médias lendas E começam todas com 25 a mais de vida Deixando o jogo aí mais longo Mais extenso Lembrando, tudo isso é aleatório As porcentagens de chance de aparecer 55% no Normal Game E 45% na Ranked Então começou uma partida 45% de chance de aparecer Uma delas, desses três mapas Diferentes aí pra você Bom, outras mudanças Como vocês podem ver aí na tela Começando com o Drop Rate Do level 8 Principalmente Ele vai de 7% pra 6% E aí ele aumenta 1% Lá no Drop de Campeão de Custo 1 Ou seja No level 8 O Campeão de Custo 5 Em vez de ter 7% de aparecer Vai ser 6% agora 1% a menos Muitos falaram que foi um bom nerf Outros falaram que 1% não muda nada A gente vai ver isso em prática A partir da quarta-feira Outra coisa Os Carrosséis Especiais Eles vão aparecer muito menos O que são os Carrosséis Especiais? Pelo que deu a entender na explicação Carrossel Especial São aqueles Carrosséis que vem item completo Muito cedo no jogo Acho que já pegaram isso, né? O segundo Carrossel Ou o terceiro Carrossel Vem um item completo Então é diferente E eu não sei se aquele Carrossel Que aparece só arco Só espátula Só bastão E etc Entra como Carrossel Especial O Mortidog Ele não deixou tão claro Na hora de explicar aí Nessas mudanças Mas esses Carrosséis Vão aparecer menos Beleza? Uma coisa que mudou também Eles até mostram Aqui nessa imagem Que eu tô do lado Que Hoje em dia Não sei se você percebeu Quando você tá com um campeão no banco Com um item E um campeão no campo Com um item Na hora que você junta Ele pega três itens aleatórios Ele não tem uma regra Pra saber qual item vai ficar Isso é muito ruim Porque às vezes pode atrapalhar, né? Então vamos supor Tá vendo aqui nessa imagem? Aqui do meu lado Tem uma Leona Com um Rabadon Um canhão, um canhão e uma lágrima Se você juntar Hoje, antes de sair o patch Pode ser que a Leona Fique lá no campo Sei lá Com um Rabadon A lágrima e a Ormog Entendeu? E os outros itens saiam Então eles mudaram isso A regra agora é o seguinte O jogo vai priorizar O campeão E os itens que estão No campo Então Tá vendo que tem uma Tem um negócio da Nico ali, né? Uma ajuda da Nico Se ele usar Pra fazer essa Leona Ficar uma Leona De duas estrelas Os três itens Que ficam na Leona De duas estrelas São o Armog A Garra do Dragão E a Armadura de Espinhos Esses três itens ficam O canhão, o Rabadon E a Lágrima Saem Então eles vão priorizar Os itens que estão Nos campeões do campo Que na minha opinião É o certo Duas mudanças Que agradaram muitas pessoas Mas também não agradaram Tantas outras pessoas assim Foram as mudanças No Estrela Negra E no Manamante Foram reworks ali, né? Levando em base O que eles já usavam Mas mudou bastante Por exemplo Como era o Estrela Negra Estrela Negra é o seguinte Um campeão morre Estrela Negra morre, né? E ele passa 30% de dano Eram 3 e 6 Então era 30 e 50% Ele passa 30% de dano Pro campeão Estrela Negra Mais próximo dele Então Está com a Karma lá A Karma morre O Jin está do lado dela O Jin ganha 30% a mais de dano O que é a grande mudança Do Estrela Negra agora? Quando um Estrela Negra morre Todos os outros Estrela Negras Ganham dano E poder de habilidade Só que na porcentagem agora É dano flat Então Quando você tem 3 Estrelas Negras Você ganha 25 de dano de ataque E 25 de poder de habilidade Isso pra todo mundo Então Colocou a Karma lá A Karma morreu O Jin e o Jarvan Por exemplo Ganham esse dano E quando você tiver 6 Estrelas Negras 35 de dano E 6 de poder de habilidade Muitos estão falando Que está bem forte No PBE Que foi uma mudança Muito forte Para o Estrela Negra Então Resta saber Quando lançasse Vão estar abusando Do nosso grande Estrela Negra Outra grande mudança Foi do Mana Amante Em português Você traduziu para Mana Amante O que era o Mana Amante? Era 2 e 4 Com 2 Mana Amantes O primeiro ataque De cada Mana Amante A próxima habilidade Do adversário Custa 40% de Mana A mais O Mana Amante 4 O que está acontecendo Hoje Antes do patch O Mana Amante 4 Todos os ataques Fazem a Mana Aumentar em 40% Tudo mais Agora O rework acontece Que a partir do Mana Amante 2 Os ataques Já aumentam O custo de Mana Da próxima Então todos os ataques Então eles acabaram Reduzindo O Mana Amante Deixando só 2 Pronto Você pôs 2 Mana Amante Já era É o antigo 4 Mana Amante Então deixando ele mais forte Agora nessa tela Alguns buffs Que outras classes Ou nerfs Que outras classes Sofreram Vamos lá Começando aí Pelo nosso Blade Master Ou Mestre das Lâminas Que todo mundo gosta Aí né Uma classe muito bacana Com campeões como Airelia Muito divertidos Era 30% E 55% No custo de 3 campeões E 6 campeões E agora Foi de 30% Para 60% A chance Para dar 2 Bônus Ataque de 2 Bônus Ou 2 Bônus ataques Ou 2 ataques De bônus Ou 2 ataques A mais O Crono Que é o Temporal Também é outra classe Que todo mundo gosta Também foi bufado Mas foi bufado Só quando você tem 6 Cronos Que é De 65% Para 75% Ou Temporal Aí então Começo do Temporal 2 e 4 Continua igual Porém 6 temporais Acaba ficando ainda mais forte Sniper Ou Atirador de Elite Esse foi bem bufado Era 12% Por quadradinho De distância Que ele ganha E agora são 15% De bônus De dano Por quadradinho De distância Então o Din Estrela Negra Mais forte E Atirador de Elite Mais forte Isso aqui é um Buff incrível No Din O Din Ou Jin Vai ficar maravilhoso Lutador Lutador é algo Que está muito forte Hoje em dia A melhor linha de frente É lutador É bem melhor Do que Vanguarda Foi nerfado Quando você tem 2 lutadores 300 de vida E quando você tem 4 lutadores Era 750 Passou para 700 Se você somar São 200 a menos De vida ao todo 50 em cada campeão Ainda continua forte Porém Tem que ter 4 campeões E só existem 4 lutadores No jogo Então já não é tão simples De você conseguir pegar Outra classe Que vai sofrer um pouquinho De ajuste É o Místico Para quem acompanha Os Challenges O Reddit E etc Todo mundo falando Que o grande counter Do Rebelde Era o Místico Que o Místico Está muito forte Místico Protetor Celestial Aquela comp Também é muito boa O Místico Vai sofrer Um Buff No Místico 2 No Místico Cedo Porém Com 4 Místicos Um bom nerf Então Era 30 120 Virou 35 Com 2 Místicos E 105 Com 4 Místicos De resistência Mágica Para todo o time Agora nós vamos começar As mudanças Dos campeões Primeiros campeões De custo 1 Todos que foram mudados Caitlyn Ziggs Zaya E Zoe A Caitlyn Tinha um cast Do seu ultimate De 1.5 segundos Vai para 1.1 segundos Então ela retorna Aí o ataque Muito mais E ela também retorna O seu ataque básico Muito mais rápido Antes ela abaixava Um segundo e meio Atirava Aí volta Agora ela vai abaixar Atirar E já voltar atirando O seu ataque básico Muito mais rápido A Zaya Foi bufada No seu ataque speed De 0.75 Para 0.8 Então ela já é uma campeã Que tem muito ataque speed Ganha ataque speed No seu ultimate O pessoal coloca Item de ataque speed Nela Então Se torna uma campeã Acho que para mim Bem forte aí no early game Para você conseguir Algumas vitórias O Ziggs Ele ataca muito rápido O ultimate Porque tem pouca mana 40 de mana Você coloca um abraço Do Seraph nele Ele fica praticamente Com um ataque ultimate Um ataque ultimate Virou 45 Deixando um pouquinho Nerfadinho E a Zoe Também sofreu alterações Aí Principalmente na sua mana 70 e 100 de mana E no seu dano de ataque Principalmente Lá no seu late game Porque Você consegue fazer uma Zoe 3 Até com certa facilidade Está fazendo uma composição De feiticeiro Só que ela cai muito no dano Ela serve muito Como controle de grupo E aí eles aumentaram Para 400 O dano de poder de habilidade Dela No tier 3 Quando ela está 3 estrelas No caso Então deixando ela Um pouquinho mais forte Outra tela importante São os campeões de custo 2 O Darius e o Xin Zhao Tiveram suas mudanças O Darius foi buffado Ele já é um campeão Bem forte Eu acho que a Riot Tem que tomar muito cuidado Com o Darius Se você quer ter um early game Barra mid game bom Um Darius nível 2 Com 3 itens fortes Ou 2 itens Para você transicionar Quando ele consegue os resets Te dá o pirata espacial Para pegar ouro Ele é muito forte Então a Riot está tomando Muito cuidado Acho que na hora de mudar com ele Foi para 750 de vida E o Xin Zhao É outro que está muito forte Porque está fácil Fazer um Xin Zhao De custo 3 Custo 3 não De ouro Um Xin Zhao 3 estrelas E ele está impossível Você coloca 3 itens nele Acabou Você não consegue tirar vida nele Ele tem um protetor Ganha escudo celestial Você recupera E vira aquele tanque com dano E essa compra está muito chata Então a Riot Vai nerfar Um lado dele Que é a mana Principalmente Ou seja Ele vai demorar Para castar mais Aí as suas habilidades Porém vai aumentar Um pouco do dano Da sua habilidade O spell damage Aí dele 275 375 Pequena mudança Do spell damage Mas que vai deixar Um pouquinho mais forte Porém ele vai usar menos O seu ultimate Porque a mana dele Está um pouco mais distante Chegamos nos campeões De custo 3 Ezreal Ou Ezreal Ou Ezê Um dos campeões Que eu mais gosto Desse set Acho muito divertido Ter ele ali no campo Com itens E etc Vai sofrer nerf Chora Eu choro Todo mundo chora Porque eu adoro Ezreal Vai aumentar a mana Diminui um pouquinho E aumenta depois Então deixar 125 de mana É muita coisa Para o Ez E vai diminuir O dano Da sua habilidade Era 250 350 700 Virou 200 300 600 Ainda acho ele forte Pelo fato De quando ele usa a habilidade Quem sofreu o impacto Tem um custo maior Para usar a habilidade Então ele ulta Todo mundo que sofre Tem um custo maior Para usar o seu ultimate Então é muito forte Eu acho isso muito forte dele Se ele vem early game ali Ele é bem bom Para te garantir Algumas vitórias Mas vai ser nerfado Outro campeão Que a Riot está tomando Muito cuidado É o Kassadin O Kassadin Ele tem um desarme Em área E tem bastante dano Mas ele está fraco Demora para ultar Tinha muita mana E por isso O Mortidog Falou bastante Que eles estão tomando Muito cuidado Nessa adaptação Do Kassadin O que eles fizeram Foi diminuir um pouquinho O custo de mana Para que ele consiga Ultar mais rápido Ele é forte Ele tem bastante dano Os números dele já são bons E ele dá desarme em área É um desarme que demora muito tempo Por isso Só diminui um pouquinho de mana Para ele entrar no jogo Para ele ser um campeão Que as pessoas usem Coloquem como o Karrie Por exemplo Quem lembra do Kassadin Do 7x1 Aquele Kassadin Que batia e ganhava escudo Era uma delícia Colocar 3 guinço nele O bagulho Ficava louco Outro campeão de custo 3 Que vai ser aí Nerfado É o Chaco Me diz para quantas vezes Você não chorou Para um Chaco 2 ou 3 estrelas Com o Gumi Ou a Sedem Está vindo Te dando um hit Um hit aqui Ele pulava Um hit ali Ele pulava É Ele vai ser nerfado Ele vai ser nerfado No poder de habilidade Da sua habilidade Do seu ultimate Spell damage Level 1 beleza 1 estrela beleza 250 2 estrelas 325 Continua a mesma coisa 3 estrelas Caem para 400 Então 50% de nerf É bastante coisa E a gente vê isso O quanto influencia Na conversão De dano dele Base Sem os itens Que era 206 483 E era de 1.200 1.201 Foi para 1.068 Então bastante a diferença No level 3 Ainda continua forte Porque a estrela negra Vai ficar forte Então Foi um nerf Para ajustar Com o novo estrela negra Acredito eu Chegou a hora Dos campeões de custo 4 As mudanças Dos campeões de custo 4 Na Soraka No Vel'Koz E no Wukong A Soraka Sofreu um buff Na sua mana Sofreu um buff No tanto que ela cura Então foi bem importante Mana para 125 no total E o quanto que ela cura 350 no primeiro level 500 no segundo level E 2000 no level 3 Então a Soraka 3 estrelas Sai da frente Ela vai curar 2000 Ela vai ultar 2000 Ultar 2000 É muita coisa Isso se ela não tiver É poder de habilidade Item etc O Vel'Koz Eu acho ele um campeão forte Não gosto muito Da ultimate dele Acho lenta Mas ela dá bastante dano Ele é void Então ele pode dar Um dano verdadeiro Que é muito forte Então eles diminuíram Um pouquinho a mana dele Foi de 80 de mana Para 70 de mana Para ver se ele Unta mais rápido E entra mais para o jogo E o Wukong É outro campeão Que eu acho bem interessante Porque o ultimate dele É um knock up em ar Ele está girando ali Eles aumentaram um pouquinho A mana A vida do Wukong Porque ele estava morrendo Muito rápido Acredito eu Então ele precisa Pelo menos ultar uma vez É um campeão de custo 4 Ele não pode ficar morrendo De qualquer jeito Aumentar um pouquinho O HP dele Chegamos dos campeões De custo 5 Acho que aí O grande nerf O que estava todo mundo esperando As grandes mudanças Nesses campeões Deixa eu até tirar Isso aqui daqui Opa Isso aqui não Aqui Para vocês poderem ver melhor Vamos lá Campeões de custo 5 Começando com ele O rebelde Aurelio Sol Aurelio Sol Ele foi nerfado Sim Ele foi nerfado Sim Ele foi nerfado Era 120 de dano Level 1 Virou 100 Era 175 Virou 150 E o level 3 Já que ninguém faz mesmo Continua igual 750 E agora A sua seleção De target Ela é Completamente aleatória Antigamente Ele focava o campeão Mais pesado Eles colocaram Weighted Ali É o campeão mais pesado O campeão mais forte Mais focado Com mais item Etc Então os tiros dele Iam lá e Focavam Acredito eu que era isso E agora Ele vai ser Completamente aleatório Ele vai soltar os negocinhos Lá e vai cair E vai matar o que ele pode matar O GP foi nerfado Glória a Deus Todo mundo Uuuu Tá todo mundo feliz GP foi nerfado A mana dele aumentou Pra 175 150 Total ali E o dano dele Foi um baita nerf Level 1 e level 2 200 de dano a menos No level 1 Era 650 Foi pra 450 E 250 250 de dano A menos o level 2 Era 850 Foi pra 600 Aí level 3 Ninguém faz mesmo Ficou 9 mil Se fizer um level 3 Ele utar 9 mil Ele mata qualquer um Mas você não vai fazer um level 3 Porque é impossível Apesar que agora Com aquele novo mapa Todo mundo com 25 a mais de vida Duas Nico Help Quem sabe Apesar que não dá pra vir Se vem todo mundo a mais de vida Não vem as Nico's Help Então um ou outro Quem sabe Outra campeã nerfada É a Miss Fortune Que tá entrando em Praticamente todas as comps Ela teve sua velocidade de ataque nerfada De 1.1 pra 1.0 Sua mana aumentada Pra 175 Era 50 150 Então ela precisava de 100 de mana Virou 75 175 Continua precisando um pouquinho mais O que impacta bastante É o segundo ult Porque acaba sendo menos mana Do que era no primeiro E o dano É a porcentagem de dano que ela dá Era 70% Foi pra 60% 90% Pra 80% Então 10% a menos É bastante coisa Pra você não sofrer Pra aquela Miss Fortune Que dá um ult E limpa toda a sua backline O Echo Também sofreu as suas pequenas alterações Esse bem menor Ele é um campeão forte Mas não acho que tava tão fora da curva Quanto esses outros 3 Que eu citei Ele sofreu um pouquinho De dano No level 1 e level 2 250 Pra 225 450 Acho que ele vai ficar bem balanceado Em relação aos outros O Echo Por exemplo Level 2 Era 450 Foi pra 400 Então é um tapa em cada um 400 de dano em todo mundo Fora o bônus De poder de habilidade Etc Que ele pode ter Com os seus itens E a Lulu Que também tava ganhando muito espaço Uma campeã muito forte Principalmente de custo No nível 2 dela Ela é muito forte Diminuíram a attack speed da Lulu De 0.85 Para 0.8 Vamos falar de itens Agora Alguns itens que foram mudados Balanceados Bufados E nerfados O morelo e o vermelho Foram nerfados Dois itens Que cortam a cura Que queimam por segundo E são muito fortes Todo mundo fazendo bastante Pra Aurélion Sol Pra Jinx E etc Então eles foram nerfados De 30% Pra 27% 3% em cada um E continuam queimando Durante 10 segundos De aplicação E dois itens Bufados A faca de static Foi de 75% Pra 80% De dano Por bounce Então seria por Vez que ela é ativada Ativa a faca de static E ela vai dar 80% Então É o Ida no mágico Eu acho que é um buffzinho Bem ok Uma azaya Bufada Com a faca de static Bufada Sei não hein Early game Esses dois itens Azaya Com a faca de static Pode garantir algumas vitórias Cedo no jogo E a Ormog Que tá bem fraquinha mesmo Tá todo mundo reclamando Foi de 4% Pra 5% Do HP perdido Regenerado por segundo Tem que tomar cuidado Na Ormog também Porque eu acho que vocês lembram De um meta Acho que foi no 7-1 Que era só colocar a Ormog E os campeões ficavam imortais Porque ela era muito forte Acho que era 9% 8% Era alguma coisa assim Então eles estão tentando Tomar cuidado Com a Ormog também Porque ela É um item que pode sair Fora da curva da Riot Então algumas outras mudanças Começando por exemplo Com essa primeira Que eu acho bem bacana Por exemplo O Echo A Irelia O Lúcia E o Xin Zhao E o ataque do Echo Tudo que for Ataque desses campeões Por exemplo Ultimate Mas é performada Como um ataque básico Como é por exemplo Do Echo O Ultimate do Echo O que é? Ele dá um ataque básico Em cada um Ultimate da Irelia O que é? Ela voa dando um ataque básico Na pessoa O Lúcia O que é? Ele dá um pulo E dá dois ataques básicos Ali né Só que um é AD E outro é P O Xin Zhao é a mesma coisa Ele luta Dá três ataques básicos Mais rápido Dando um knock up Então tudo isso Vai servir Como stack Para ativar A faca de static A Guinsoo E o Hunan Então hoje Se você colocar A faca de static No Xin Zhao Quando ele der os três Ultimate Pá Um, dois, três Não vai contar Para a faca de static A partir de quarta-feira Quando o Xin Zhao Der os três hits Vai contar O Lúcia Ele vai lutar Pupum Na hora que ele der Esses dois tiros Conta como stack De ataque básico Para a faca de static Eu achei essas mudanças Muito pertinentes E muito boas Uma outra mudança Agora os campeões Eles celebram Mano, isso vai ser sensacional Eles celebram Quando eles vencem Acaba a luta Os campeões que convivam Eles celebram Só da dancinha E tudo mais É muito da hora É muito legal Tá muito bacana isso E a splash art Do Graves Ela foi atualizada Para ficar mais próximo Do modelo Que ele tem no jogo Então splash art Uma coisa que Pode ajudar você A reconhecer O Graves mais rápido O Graves mais rápido Bom, e por último Como vocês estão vendo Muitos bug fixes Arrumaram muitos bugs Então vamos lá A mão da justiça Não escala mais com AP A mão da justiça É aquela luvinha Que você faz Com crítico Mais Mana Então ela não escala Mais com AP O Shield do Rebelde Não escala mais com AP Então hoje Tem um bug Que quanto mais Poder de habilidade Tem aquele Rebelde Maior fica o Shield Da passiva Rebelde Então isso é um bug Não vai mais escalar A Cura do Celestial Não escala mais com AP Então Celestial Dá 15% de cura A cada ataque básico Se você tivesse AP Por exemplo Ou sei lá 200 Ele dava mais Então não escala mais também Ultimate do Lucian Agora conta Como um ataque básico Para procar o Detonador Então como é que eu posso Explicar isso O Detonador Como funciona Você vai dar os ataques E aí ele vai pegar E dar 3 ataques a mais Ou 6 ataques a mais Como é no momento Porém quando o Lucian Dá o ult dele Ele dá 2 tiros Não contava Para o Detonador Então isso por exemplo Você colocava um Lucian De sei lá Eu fiz já o Lucian De Seraph e Shojin Ele não parava de ultar Ele não dava ataque básico Era só ult, ult, ult Então ele não dava o Detonador Ele não ativava o tiro Para os outros assim Então isso era bem ruim Era um bug E eles vão fixar Então agora o Lucian Com muita mana E dando ult a todo instante Vai ficar ativando o Detonador Mais rápido Para mim ficou mais forte Vai ser bem legal Que na verdade já era Para acontecer isso Fixaram também Um bug na Miss Fortune Já viu aquela Miss Fortune Que gira? Então Aquilo ali é para acontecer mesmo Quando a Miss Fortune Ulta e não tem ninguém pegando Ela vai virar Para acertar alguém E tem um bug Que faz ela não virar Ela ulta Não tem ninguém Ou ela mata um cara E para de ativar O ultimate dela Para de bater em alguém Ela tem que virar Ela tem que mirar em outra pessoa E isso não estava acontecendo Então agora vai acontecer Tinha um bug do Anjo Guardião Também no Aurelio e o Sol O que que era? Ele morria com o Anjo Guardião Ele renascia Só que ele não estava mais Ele não recuperava mais mana Nem mais nada Então era inútil Agora foi arrumado O Anjo Guardião vai funcionar direito Aí no Aurelio e o Sol também Tinha um bug Eles estão deixando mais claro Como funciona o ultimate do Chaco A habilidade do Chaco Vai causar um dano crítico Em cima do dano bônus Da sua habilidade Eu não entendi nada A habilidade dele Vai causar um dano crítico Antes do dano bônus De habilidade Tá, beleza A Zoe teve uma atualização Aí né Pra especificar melhor Que ela dá dano mágico Que não estava muito específico Outro bugzinho que eles arrumaram A Pop também Especificaram que ela dá dano mágico Então quando ela arremessa A sua moeda Pra pegar o Shield lá Ela dá um dano mágico A pistola laminar Hextech Ela agora tá Tinha um bug E ela foi corrigida Então Agora ela se cura Quando dá dano em Shield Antigamente Se você tiver Antigamente né Hoje Antes do patch 10.7 Se você dá um hit Você tá com a pistola laminar Sei lá Usa uma habilidade Ou dá um hit E o cara tá de escudo Ele não entende Que você tá batendo no campeão Então ele não cura Então isso foi arrumado também É... O bônus do Celestial Agora também Cura corretamente O dano contra a Shield A mesma coisa O Celestial tinha Esse mesmo pequeno bug Que poderia acontecer Pra você não curar né Enquanto tá batendo em Shield E os piratas espaciais Eles não ganham mais ouro Quando tentam Ou vão eliminar Uma Fiora Por exemplo Já viram o caso O Darius sei lá Vai lutar A Fiora usa o Ripostar E aí ela não morre Mas cai uma moeda de ouro Isso é um bug Tá Porque o sistema entende Que a Fiora morreu Porque o dano do Darius Ia matar Só que a habilidade da Fiora Não deixou ela morrer E aí com isso Você ganhava o ouro E ela não morria E ela ainda estonava o Darius E ganhava sei lá A luta Então Tem esse bug E eles acabaram Corrigindo também Bom pessoal É isso Um patch grande É quase um set novo Com tantas mudanças Rework No Manamante E no Estrela Negra Tem muita coisa nova Muita coisa bacana Eu tô me divertindo muito Nesse set 3 Tô achando bem legal Fazendo bastante live Desse set Se vocês quiserem Que eu traga mais vídeos Falando set Mostrando comps E etc Me dá um toque Que eu coloque aí Nos comentários Que eu vou prestar atenção E com essa volta Que eu tô fazendo pro canal Com quadro novo E tudo mais Posso voltar a fazer TFT Também Muito obrigado Por terem assistido Deixem as suas impressões Nos comentários Compartilhem com os seus amigos Se inscrevam no canal E me assistam Nas lives diárias Lá na Twitch Twitch.tv Valeu Muito obrigado E até a próxima Tchau, tchau